E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, acabou agora a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, primeira derrota, preguês perdeu, né, preguês, né, preguês tem sempre razão, São Paulo, preguês do Fortaleza, não ganhando o Fortaleza há nove partidas, quatro anos sem ganhar no Fortaleza, nos últimos nove jogos, cinco vitórias do Fortaleza e quatro empates. Tem gente que acha normal, tem gente que acha que é normal não ganhar no Fortaleza, durante quatro anos tem gente que acha que é normal. O que eu queria, primeiro, deixa eu só explicar pra vocês, eu tô aqui em São José do Rio Preto, que eu vim participar daquele evento que eu falei pra vocês, no final do vídeo eu conto como foi inesquecível, pelo menos isso foi legal no meu dia hoje, vou contar pra vocês como foi, agradecer as pessoas que foram no encontro hoje, eu, Aluísio Chulapa, Leandro Guerreiro, pessoal. Então, eu tô aqui em Rio Preto, a gente acabou o evento, eu vim pra cá pra assistir o jogo, e a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte, e agora, vai cair ou não vai, treinador, vai cair? Porque eu tenho certeza que ele vai levar a colinha dele na entrevista coletiva e vai falar que o São Paulo chutou 14 bolas a gol contra as seis do Fortaleza, tenho certeza que ele vai falar isso. Eu acho, sinceramente, que o São Paulo não fez um primeiro tempo ruim, em vista do que a gente tava vendo, olha o primeiro tempo do São Paulo contra o Cobressal, todo poderoso Cobressal, e olha o primeiro tempo hoje contra um time muito melhor, né? Um time que tem treinador, um time organizado, um time que não deve, bem administrado, né, com diretoria que tem ideias modernas, mesmo um time de orçamento modesto, tá aí dando um show no São Paulo, tá? Anos luz na frente do São Paulo, Fortaleza, Fortaleza e São Paulo não é só dentro de campo, não, que eles humilham a gente, é também fora de campo também, gestão, por tudo. Você sabe, se você acompanha minimamente o Fortaleza, você sabe disso. Agora, é um primeiro tempo razoável, só que pra mim, o grande problema do São Paulo Futebol Clube, que com o Carpini fica muito evidente, porque o próprio Carpini, assim, o próprio Carpini, a gente viu aí as imagens, não sei se você chegou a ver o jogo, as imagens do Carpini no campo. O lado emocional do time do São Paulo e do treinador do São Paulo, um frango caipira tem mais preparo emocional, força mental do que esses jogadores do São Paulo. É impressionante, é impressionante. Os caras conseguiram tomar um gol, como que toma gol todo jogo, pelo menos dois, e a média do time do Carpini é tomar dois gols por jogo? E é impressionante, como a partir daí, esses jogadores não conseguem acertar um passe de dois metros, velho. É impressionante. E aí, outro detalhe, assim, que eu queria comentar com vocês, é, a gente vai usar de novo a desculpa das lesões? Porque, eu vou, eu vou, eu quero que você analise comigo, olha os caras que entraram, você acha que os caras que entraram são tão ruins assim? Entrou o Eric, entrou o Rames, entrou o Nestor, entrou o William, que pra mim foi o que melhor entrou, vocês acham que então a culpa, o Carpini vai usar como muleta de novo a desculpa? A desculpa dos desfalques? Ah, porque tem muito desfalque, chutamos muitas bolas no gol, o goleiro deles foi o herói do jogo, será que vai ser isso? Vamos analisar com calma, deixa eu só falar pra vocês, somos patrocinados pela KTO, vou colocar meu bonezinho da sorte da KTO, que hoje eu não coloquei, não deu certo. E somos patrocinados pela KTO, no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, você clica, faz o seu cadastro, tá com a promoção de sorteio, de aposta grátis pro Campeonato Brasileiro, vai até domingo. Então se você quiser aproveitar, a KTO que tá aqui com a gente, nossos parceiros, sempre fortalecendo a mídia alternativa, não só no meu canal, mas em várias outras mídias alternativas, a KTO tá aqui com a gente, tá? No primeiro comentário fixado, é só você clicar, faz o seu cadastro, peço, além de você deixar o like, né, agora se você quiser deixar o like e se inscrever no canal, você prestigir também os parceiros que prestigiam a mídia alternativa. O São Paulo começou, de novo, com três zagueiros, né, sem ala, ele monta três zagueiros e não tem ala, o ala é o Igor Vinícius e o Michel Araújo, se bem que o Igor Vinícius, acho que ele jogou melhor do que ele jogou contra o Coberçal. E Galopo no lugar do Ramiz Rodrigues. Eu, sinceramente, eu queria perguntar pra vocês, o Galopo pegou na bola no primeiro tempo em algum momento, eu não me lembro, tô falando sério, não é deboche, eu não lembro do Galopo ter encostado na bola durante o primeiro tempo, pelo menos durante os 20 primeiros minutos ele não encostou na bola. Mas, mesmo assim, um Fortaleza apático, um Fortaleza bem mal, sem conseguir se estruturar, e o São Paulo dominou o jogo. Dominou o jogo no primeiro tempo e teve o controle do jogo, não é que dominou o jogo, porque você fala que dominou o jogo, parece que o São Paulo atropelou o Fortaleza, perdeu 50 chances de gol, não, o São Paulo meio que controlou o jogo, meio que tomou conta, tomou conta das ações do jogo, e teve três finalizações, né, uma com o Luciano, que o goleiro pegou ali no canto da trave, outra com o Michel Araújo, que o chefe fechou o olho e deu uma bomba no meio do gol, e o Alisson que conseguiu chutar com o tornozelo, uma bola da marca do pênalti, que a bola saiu toda engasgada e o goleiro fez uma defesa relativamente fácil. Só que aí no segundo tempo, você imagina o quê? No segundo tempo, se o time tá jogando razoável, não dá um time nojento, como foi contra o Cobressal, como foi contra o Novo Horizontino, como foi contra o Ituano, faz a lista aí dos jogos do Carpinho. Se o time não tava tão nojento assim, pelo menos, você imagina o seguinte, agora, no segundo tempo, o Michel Araújo dá entrevista no intervalo, vocês viram? Ah não, só tá faltando o gol, vai sair, vai sair o gol, tá? Então você espera, eu já imaginava que o Carpini não fosse mexer, mas você imagina, o time vai voltar com a mesma vontade, vai voltar controlando o jogo, vai... Só que aí, meu irmão, aí vai pesar o lado do treinador, velho. O Voivoda mexeu no time e acabou com o São Paulo, acabou com o Carpini. O Carpini tá procurando até agora o que aconteceu com o jogo depois das substituições do Voivoda. Porque do outro lado tem treinador, velho, tem treinador. E aí, não é simplesmente você tira um atacante, coloca outro, você tira um lateral, coloca outro. Não é só isso. Você tem um técnico capaz, ele muda a estrutura do jogo. O Fortaleza começou a jogar depois das substituições que o Voivoda fez. E aí vem ele, aí coloca o Galopo, aí coloca o Rames, aí coloca e tira o Igor Vinícius, que tava o melhorzinho do lado direito, colocou o Eric, que não fez nada. Aí põe o Nestor, aí põe o André Silva. E o pior é que, não sei se você concorda comigo, quando ele faz essas substituições, o time piora. Sabe por que piora? Porque o time já não é muito bem organizado com ele, né? O time é bem desorganizado. E isso eu acho que é ponto comum, todo mundo entende, todo mundo concorda que o time do Carpino é desorganizadíssimo. Só que aí um time que já é desorganizado, que tinha caído de produção no segundo tempo, se perde completamente e fica mais bagunçado. Olha o gol que o São Paulo tomou, olha o posicionamento do trio de zagueiros, olha o posicionamento do meio de campo na marcação. E aí toma o gol, você pode ter certeza, meu, o São Paulo tomou o gol de zaba, velho. O São Paulo tomou o gol de zaba por causa da força mental de um frango caipira que esses caras têm. Você vê a expressão do treinador na beira do gramado, a expressão, ele parecia que ele ia chorar. A impressão que eu tinha é que ele estava sofrendo bullying e ele ia começar a chorar. Acho que o pessoal atrás estava xingando ele. É angustiante de ver, eu sou sincero, eu não gosto de ter esse sentimento, mas dá pena dele, velho. Hoje eu fiquei com pena. A cara dele, ele fica assim, vou mostrar a expressão, com a sobrancelha erguida, com cara de coitado. Cara, é o técnico do São Paulo, velho. Aí eu fico imaginando o jogador como o William Gomes, o menino novo, que tem poucas oportunidades, entra no jogo. Aí você está empolgado buscando o resultado. Você olha para a beira do campo, o seu treinador está assim, com a expressão de coitado. Cara, eu acho que isso, ah, agora não tem nada a ver. Eu acho que tem muito a ver. Os jogadores sabem, olham para o lado do cara ali. Você acha que um jogador confia num treinador como esse, velho? Os jogadores do Fortaleza confiam ou não no Voivoda? Quando ele fez as alterações lá, quando ele posiciona os jogadores. Você percebe a diferença? Então, eu sei que muita gente vai dizer hoje que o São Paulo não merecia perder. Eu acho também até que não merecia perder. Pelo primeiro tempo que fez, eu acho que o São Paulo não merecia perder. Só que este treinador, com este treinador, o São Paulo não vai chegar a lugar nenhum. Porque o São Paulo não tem tempo para testar treinador. Não tem tempo para apostar em treinador. Não tem esse tempo que todo mundo fala que é tão importante. Eu já acho muito discutível isso. Sabe por quê? Quarta-feira, 9h30 da noite, o São Paulo pega o Flamengo no Maracanã. Depois tem o Vitória e pega o Palmeiras. Então, gente, a chance da gente fazer, sei lá, um ponto nos próximos 3, 4 jogos é enorme com este treinador. Ah, Barolo, mas a bola não entrou. Ah, o goleiro fez não sei o quê. É sempre as mesmas desculpas. Sempre. Aí eu desfalque, porque a grama, a bola, a lua, o metaverso. É sempre uma desculpa. O que eu estou dizendo para vocês, na minha opinião, é assim. E com este treinador, que tem cara de chorão na beira do gramado, o São Paulo não vai conquistar nada. E mais uma vez vai lutar para não ser rebaixado, gente. Eu acho que ele já mostrou, ele já mostrou, não só que ele não tem capacidade para dirigir um clube como o São Paulo. Talvez no futuro ele tenha, talvez no futuro ele cresça, ele vá para equipes menores e vá galgando posições. Talvez ele tenha no futuro. Neste momento, agora, na minha opinião, o Thiago Carpini não tem condições nem técnicas, nem táticas, nem emocionais de dirigir um clube como o São Paulo. Ele deve estar chorando agora no vestiário. Tenho certeza que ele se trancou no banheiro e está chorando. Ligando para a mãe, sei lá, para a mamãe. Estão fazendo bullying comigo. Porque não tem esse preparo psicológico. E aí, obviamente, que passa para os jogadores, que já não tem preparo psicológico nenhum. Olha o Luciano hoje em campo. Que preparo psicológico tem um cara desse. Que está xingando, às vezes, o primeiro, o segundo de jogo. Então, isso tudo, para mim, passa na questão do treinador. Passa na questão do treinador. Os jogadores do Fortaleza olham para o banco, encontram o Voivoda lá. Você acha que os caras não confiam no cara que está lá desde 2021 e faz as alterações e muda o jeito do time jogar? Você acha que os caras confiam? Aí você acha que os jogadores do São Paulo confiam no Carpini? Ah, vamos ver o que ele está falando aqui, que ele vai mudar os resultados do jogo. Não vai, gente. Não vai acontecer. Só que aí, se a diretoria mandá-lo embora hoje, ou que eu duvido, eu duvido, ou mandá-lo embora depois, se perder, caso perca, para o Flamengo, a diretoria vai fazer exatamente a mesma coisa que fez com o Rogério Senna. Ser eliminado do Campeonato Paulista, jogar três jogos e demitir o treinador. Aí eles vão assinar o atestado. Olha, nós somos burro mesmo. A gente é burro, a gente é incompetente e a gente está assinando de novo a bobagem que nós fizemos. Porque eu acho que é uma questão de tempo desse treinador cair. É uma questão de tempo. Porque ele não vai conseguir resultados. Eu acho muito difícil, eu não gosto de prever o futuro. Eu estou falando, eu acho muito difícil que esse treinador consiga resultados. Porque ele é muito fraco. Ele é muito fraco. E o futuro pode até ser bom. Mas no momento ele é muito fraco. Ele não tem condições de dirigir um tamanho, um clube do tamanho do São Paulo. Ele não vai conseguir os resultados. E ele vai cair. Ele vai sair. Em algum momento ele vai sair. E o meu medo é que esse bando de incompetente que administra o São Paulo há tantos anos, O Pavão, ele deve... Será que o Pavão vai falar hoje? O Pavão, ele gosta de falar quando ganha, né? Aliás, todo mundo lá só gosta de falar quando ganha. Quando ganha tem fotinha no Instagram. Tem aquela palhaçada toda. Será que o Pavão vai falar hoje? Vai dizer que não, olha, a gente... Vamos tomar providências. Porque não pode. O time está jogando... Será que ele vai aparecer? O Muricy, será que ele vai aparecer? Agora o Muricy também só gosta de aparecer quando ganha. Será que esses caras vão dar cara a tapa? O Belmonte... O Belmonte... Não vai nem falar do Belmonte. Que é um desrespeito para você que está essa hora assistindo o vídeo. E sofreu tudo o que a gente sofreu hoje. Não vou falar do homem forte do futebol do São Paulo. Então, esses caras... O meu medo é que esses caras aí... Que eu acabei de falar dessa turma... O Pavão, o Belmonte... Esses caras... Se eles demitem o Carpini... O meu medo é... Quem que eles vão trazer, velho? Quem que esses caras vão trazer? Vão trazer o Seu Surrote... Vão trazer o Roger Machado... Vão trazer o Mano Menezes... Vão trazer quem que esses caras vão trazer? Porque competência para trazer técnico estrangeiro... Eles não têm. Os jogadores também não vão aceitar. Porque são os jogadores que mandam, né? A gente sabe que no São Paulo... Os jogadores que mandam. Os tais líderes do elenco são os que mandam. Então, o próximo treinador só vai chegar com o aval desses caras. Então, não vai ter técnico estrangeiro... Não vai pagar multa de ninguém. O pessoal está falando do Crespo. O Crespo... Se o Crespo resolver voltar... Vai ser um gesto heróico. Tem que fazer uma estátua para o Crespo lá. Para voltar para o São Paulo. Porque ele tem um sentimento pelo São Paulo. Muitos torcedores gostariam de ver o Crespo. Se eu pudesse escolher, escolheria o Crespo. Só que a gente não pode esquecer também o que aconteceu com o Crespo. Vocês lembram do Crespo? O Crespo foi campeão paulista. Com todos os méritos. O São Paulo se dedicou naquele campeonato e foi merecidamente campeão. No campeonato brasileiro, o São Paulo quase foi rebaixado. Começou muito mal. O Crespo e a comissão técnica dele começaram a cobrar os jogadores. Os jogadores fritaram o Crespo. O Crespo foi demitido. Então, você percebe como o problema é muito maior do que a gente está discutindo aqui e simplesmente troca o Carpini? Porque a gente está vendo aí tudo o que aconteceu. E a gente deu uma sorte danada que no ano passado, quando a diretoria mandou o Rogério Senna embora, tinha o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores desempregado. E o São Paulo contratou. Agora quem tem? Não tem. Então, o meu medo, para mim, tem que sair. Ele não tem condições. A gente já expliquei os meus motivos aqui. Só que, quem vão trazer para o lugar? Esse é o meu medo. Quero saber a sua opinião aí. Você deixa a sua opinião, por favor. A gente vai discutindo, vamos conversando. Eu vou dar as notas de cada um aqui, porque... É duro, gente. É duro. É duro você dar nota para esse time aí depois do jogo de hoje. O Rafael, foram duas bolas no gol, dois gols. O Fortaleza chutou seis bolas no gol. Duas na direção do gol. As duas foram gols. E teve culpa no gol? Não, não teve culpa no gol. Mas eu acho que, às vezes, goleiro de time grande... Já conversou aqui várias vezes, né? Além de garantir resultado, como o do Fortaleza garantiu hoje. Ele tem que fazer alguns milagres. Eu acho que no segundo gol, a bola era defensável. Um goleiro que faz um milagre, ele pegaria aquela bola. Então, nota três para o Rafael. Três. Zero para o Rafael. Faltou duas bolas no gol e tomou os dois gols. Nota zero. O Igor Vinícius, eu acho que ele não jogou tão mal. Mas, assim, uma coisa que me irritou hoje é o seguinte. O lado esquerdo é morto ali, com o Galopo. O Michel era hoje morto do lado esquerdo. O Igor Vinícius, ele pegava a bola, tocava ali para o Luciano e tinha um espaço para ele enorme. Ele infiltrava-me sozinho e ninguém tocava a bola para ele. Aí os caras faziam a volta e jogavam no meio. E viravam para o lado esquerdo. E ele passando toda hora sozinho. E hoje, eu vou ser justo. Eu vou tentar ser justo. Porque eu tento sempre ser justo. O Igor Vinícius, mesmo ele não tendo feito cruzamentos que resultaram em gols, ele fez bons cruzamentos. Porque, para mim, o bom cruzamento não é só necessariamente quando sai o gol. Hoje ele bateu bem os escanteiros, as bolas foram perigosas, o zagueiro teve que tirar, o Caleri disputando lá em cima, o Boleda disputando por cima. Tecnicamente, ele é um jogador que a gente sabe, limitadíssimo. Só que hoje, principalmente no primeiro tempo, ele era o melhor caminho do São Paulo pelo lado direito e foi mal explorado. No jogo contra o Cobressal, que ele nem era tanto o caminho assim, que estava mais congestionado, toda hora era bola nele. Ele cruzou 300 bolas todas erradas. No jogo de hoje, que ele tinha espaço para chegar na linha de fundo, não tocaram a bola para ele. E ele marcou bem, fez o papel dele na defesa e marcou bem. Então, eu acho que ele foi, dentro desse show de horror aí, desse time do Carpino, eu acho que o Igor Vinícius, hoje, foi um dos melhores em campo. Não que tenha jogado uma partida espetacular. E aí, o Carpini tem que tirar para colocar um jogador que vá fazer a mesma função que ele. Porque o Eric estava jogando de ponta ali. O Eric foi mil vezes pior que o Igor Vinícius. Ele deu o passo ali para o André Silva na hora do gol, mas não fez absolutamente nada. Então, você tira um jogador que tem uma função e vai colocar outro que tem a mesma função. E que conseguiu ser pior ainda. Esse é o Carpini. Vou dar nota 6,5 para o Igor Vinícius. Arboleda, Ferrares e Diego Costa. Vocês tomaram dois gols de novo, gente. Vocês tomaram dois gols de novo. Ah, o sistema defensivo podre. É, podre. Mas também, o emocional de vocês também é brincadeira, né? Aí, vocês tomam o gol, vocês começam a entregar a paçoca, sai errado, recua torto. Vocês também. O psicológico de vocês, de vocês três, do Arboleda um pouco menos. Mas, do Diego Costa, o preparo mental do Diego Costa, ele é assustador. Ele é assustador. Ele é um jogador que, não sei explicar, mas é assustador o comportamento dele. Como ele, parece que ele vai, a sensação que eu tenho é que os zagueiros do São Paulo têm ataques de pânico durante o jogo, sabe? Que você fica tremendo, acha que vai morrer, o coração palpita. Esse é o trio de zaga do São Paulo. Notar um para eles todos. O Michel Araújo, o cara joga de ala, gente. Eu não sei ainda direito a função do Michel Araújo no mundo. Eu não sei. Mas, não é de ala. Isso eu já descobri. Eu não sei qual é a função do Michel Araújo no esporte e futebol. Eu não sei. Mas, eu sei que de ala ele não é. E aí, não funciona como ala. Mas, o nosso grande treinador insiste em jogar com três zagueiros, com Igor Vinícius de um lado e o Michel Araújo do outro. E o Elton fazendo doce, está no banco de reserva. Então, notar dois para o Michel Araújo. Quem mais? O Pablo Maia, para mim, é outro jogador que está perdido no esquema do Carpini. No primeiro tempo, que o São Paulo teve um sistema de marcação bom ali, se conseguiu segurar o Fortaleza, que não jogou nada, o Pablo Maia foi até bem. Mas aí, quando a coisa aperta, quando ele tem que dar um passe, quando ele tem que falar isso, ele erra passe, se atrapalha, chuta torto. Notar dois para o Pablo Maia. O Alisson, o Alisson, assim, será que o Dorival vai chamar ele para a seleção? Porque ele só joga com o Dorival, ele não marca, ele não chuta, ele não finaliza, ele não sei. Antes, na época do Dorival, mas é que com o Dorival, naquela época do São Paulo, todo mundo jogava melhor, porque o esquema de jogo era melhor, o posicionamento eu acho que é melhor. Eu acho que assim como o Pablo Maia, como o Marboleida, como tantos outros jogadores, o futebol do Alisson caiu, ele estava jogando bem, ele vinha jogando bem, caiu o futebol dele. E hoje voltou a ser aquele Alisson do começo, lembra? Que a gente não sabia o que ele fazia, todo jogo eu falava, não chuta, não finaliza, não marca, não cruza, hoje foi o Alisson a mesma coisa, nota zero. O que mais? O Galopo, não sei, eu vou assistir de novo o jogo para ver se ele pegou na bola em algum momento. Então, por respeito a você e a bola, que vocês nem conversaram, hoje eu vou te dar zero. Então zero para o Galopo. O Luciano, eu queria entender, o cara na transmissão, não sei se vocês viram, falou, ah, o Luciano eu conversei com ele essa semana, disse que vai ter um comportamento melhor, vai, não sei, é impressionante, cara, a impressão, como ele joga irritado, cara, um jogador que joga tão irritado como ele joga, não vai render, não vai render, porque uma coisa, eu vou ser entrapilhado, por exemplo, o André Silva entrou pilhado, mas ele não reclamou do juiz, ele não bateu boca com ninguém, ele entra pilhado, o Luciano ele não entra pilhado, ele entra irritado, vai fazer alguma coisa irritada na sua vida, qualquer coisa irritado como o Luciano faz, fica no jogo. Você acha que você consegue fazer bem feito? Então você acabou de esbravejar com o juiz, deu um murro na grama, xingou a mãe de todo mundo. Você vira as costas, recebe uma bola, você acha que você tá tranquilo pra pensar, pra trabalhar, jogar? Não tá, cara, não tá. Primeiro porque o emocional dele é um bom caco, depois você não tá, se você tá tão irritado, tá tão pilhado, tá tão desconectado do jogo, você não vai ter capacidade de articular uma jogada, de fazer uma boa finalização, de ter tranquilidade pra olhar o jogo, você não vai, é impossível. Não é o Luciano, é impossível pra qualquer ser urbano fazer isso. Então, Luciano, enquanto você não aprender isso, você vai ser o que você foi hoje. Nada, então você vai tomar zero também. O que mais? Aí o Caleri, o Caleri voltou a ser o coitado que fica lá se matando, joga a bola, joga as geladeiras pra ele, os lançamentos do arboledo e vê o que ele faz. Os caras que entraram, o Ramos Rodrigues, o Ramos Rodrigues também pegou na bola hoje? Não sei, mas será que ele vai ser ocupado hoje? Será que aquela turminha vai falar, ah, Ramos, tá vendo? Colocou o Ramos, o São Paulo perdeu, será que ele vai ser ocupado de novo? Aí vão esquecer todo o resto, o Carpini, toda a diretoria, Casares, Belmonte, todo mundo. Aí você esquece, a gente vai culpar só o Ramos Rodrigues. Jogou mal, mal pegou na bola, acho que se atrapalhou nas vezes que pegou, nota zero também, que eu não vou passar pano. O William, pra mim, foi o que melhor jogou, melhor entrou, que precisa ter mais oportunidades, porque entrou com personalidade, né? Não que tenha feito um jogo espetacular, não é isso, mas dentro das limitações de um garoto que tem poucas oportunidades, pra mim ele foi um dos melhores, nota seis. O Eric, pra mim, foi mal, mal, se atrapalha na lateral, e foi bater um lateral, ele errou o lateral, a bola espererecou da mão dele. O cara não consegue acertar a bola com a mão, você acha que ele vai acertar com o pé? Não vai, nota zero. E o André Silva, não só pelo gol, né? Que mais uma vez, quase que ele salva o emprego do Carpini, se ele faz mais um ali, mas pelo André Silva, pela maneira com que ele entra no jogo, não só pelo gol. Olha como ele entra pilhado, do jeito certo que entra pilhado. Olha a movimentação do André Silva, como ele se posiciona, e como ele se movimenta, se não é muito mais rápida a movimentação dele, do que qualquer jogador do São Paulo. Qualquer jogador do São Paulo, ele entra se movimentando mais. É um cara que mostra que ele tá afim do jogo, ele não vai ficar acomodado no meio dos aguilos tocando bola pra trás. E fez um golaço. Então, pra mim, o melhor em campo, disparado. E aí é o seguinte, se a gente tivesse um treinador minimamente capaz, você não acha que ia conseguir um espaço pra ele jogar junto com o Caleri? O cara entrou dois jogos, foi decisivo. Então, um cara desse tem que ficar no banco? Tira Luciano, tira, não sei, usa a cabeça. Você ganha muito bem pra isso, Carpini. Vocês não acham que devia montar um esquema de jogo pra jogar André Silva, que tá sendo um dos destaques desses jogos podres do São Paulo? Ele tem uma vaga no time titular? Você acha que não? Ah, não, mas aí vai tirar o Luciano, que é líder do elenco. Aí vai tirar o Alisson, que é líder do elenco. Não vai tirar, entendeu? Por isso que eu tô falando que esse treinador não dá mais. O São Paulo com esse treinador não vai chegar a lugar nenhum. E pra nota pra esse treinador, eu só espero que agora ele não esteja chorando, querendo cortar os pulsos de desespero, porque pela carinha de expressão dele, de choro, vou falar o que pra esse cara? Ele não tá preparado, ele é um deslumbrado. O Carpini, quando ele chegou no Água Santa, ele ganhou o primeiro jogo do Palmeiras, ele foi no Boleiragem. Não, porque eu fiz isso, eu montei, eu anulei, não sei quem e tal. Na volta tomou de quatro. No jogo do São Paulo na Supercopa, ele ganhou a Supercopa, foi no Boleiragem na segunda-feira e no Neto na segunda. Não, porque eu fiz isso, eu anulei o Rony, eu anulei o Veiga, eu fiz não sei o quê. Um deslumbrado, um deslumbrado. E aí a gente tá vendo um deslumbrado que em alguns momentos soa até como arrogante, né? Porque o cara que tá vendo, ele vai cair atirando, ele tá desesperado. E hoje, pela expressão que ele teve durante o jogo e principalmente na hora que o jogo acabou, sinceramente, gente, se o presidente do São Paulo olha essa imagem e decide manter esse treinador, ele tem tanta culpa quanto o próprio treinador. Você me desculpa, essa é a minha opinião. Olha só, quero agradecer muito ao pessoal aqui de Rio Preto. Estou aqui em Rio Preto, não conhecia a cidade, uma cidade sensacional. Hoje nem tava tão quente, que falo que o calor aqui é infernal, nem tava tão quente. Eu participei de um evento convidado pelo pessoal a feijoada, uma feijoada beneficente aqui pra um hospital. Eu, o Henrique Castelli, o ator, Leandro Guerreiro, a Luísa e o Chulapa. E a gente participou aqui e eu queria muito agradecer as pessoas que foram lá e conversaram comigo. Criança, gente de todas as cidades aqui perto, Mirassol, Novo Horizonte, um monte de cidade bacana, um monte de gente bacana que tava nesse evento, que prestigiou o evento, Pereira Barreto, um monte de cidade. Uma turma, essa turma veio de quatrocentos, quatro horas e meia de ônibus pro evento pra participar. Então uma feijoada a gente conversou. Eu não tenho nem palavras pra agradecer. E eu peço desculpas pro pessoal, porque às vezes você tá conversando com tanta gente e às vezes você não dá a atenção que você gostaria de ter dado pras pessoas, sabe? Você tá conversando com um. Aí chega alguém, você vai conversar e você para de conversar aqui. Então, pra mim, eu vou falar pra vocês sinceramente, é que a gente tem pouca chance, eu tenho pouca chance de sair um pouco de São Paulo, né? A gente vai lá no Murumbi, conversa com as pessoas, aí no Jundiaí, aí na São Paulo Mania, do Alfa Shop, a gente vai lá, é legal. Mas quando você encontra, assim, as pessoas, você sente o amor do São Paulino aqui, de Novo Horizonte, de São José do Rio Preto. Os caras que pegam van pra assistir jogo no Murumbi, sete horas de van, velho, pagam mil reais pra assistir o jogo do São Paulo. Então a gente, foi muito importante pra mim, foi um dos dias mais felizes pra mim, como o cara que tem um canal, hoje de ver essas pessoas, não só pelo carinho que eu fui recebido nessa cidade aqui, mas principalmente por sentir o amor das pessoas pelo São Paulo. Que a gente, muitas vezes, pensa que é só na capital que tem, né? A gente que mora na capital. Eu sei que no Sertão da Paraíba tem, no Amazonas tem, no Rio Grande do Sul tem, mas pra mim foi muito importante ver a força da torcida do São Paulo no interior de São Paulo, assim, longe da capital. Então, não tenho palavras pra agradecer, foi um dos dias mais felizes da minha vida, mesmo como pessoa, assim, a minha mulher veio comigo, a gente, ela se divertiu pra caramba também, conheceu um monte de gente, a gente fez amizade com um monte de gente. Então, queria muito agradecer o pessoal de São José do Rio Preto, vou voltar mais vezes, espero novos convites, amanhã eu tô indo embora pra Jundiaí e amanhã eu dou uma folguinha pra vocês. A gente volta na segunda-feira. Segunda-feira com dois vídeos, voltamos às duas e às nove, porque a gente tem jogo na quarta-feira contra o Flamengo. Contra o Flamengo na quarta-feira. Será que de técnico novo? E se tiver alguma novidade, caso o blogueirinho Pavão demite esse treinador, a gente faz um vídeo amanhã, mas duvido muito que isso vá acontecer. O Flamengo vai esperar o terceiro jogo pra demitir, exatamente como ele fez com o Rogério Senna. É isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia. A gente se encontra então na segunda-feira, a não ser que aconteça alguma coisa. E aí eu vou pedir pra você, caso você não tenha deixado seu like, por favor, nos ajude, prestigie a mídia alternativa. A gente faz esse trabalho com todo carinho pra você. e se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito, tá bom? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço.